Amor, diga por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou? Está sozinha e agora chora. A saudade, a solidão, me aperta o coração. As horas quase não passam. Estou vivendo por viver, tão longe de você. As lembranças me maltratam. Volta, meu amor, vem completar nossa cama. Volta, meu amor, meu amor, meu coração por te chamar. Volta, meu amor, vem me adonçar com teus beijos. Volta, meu amor, meu amor, se também se desejo.